Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Peno e no review com os de hoje eu trago a Triller Ryza, Ever Darkness and the Secret Hyduct, que é para aqueles que curtem JRPGs com histórias mais tranquilas e um grande foco na criação de itens. O jogo foi preciso pela Guts, responsável pela série Blue Reflection e Knights of Azure. Enquanto a publicação ficou por conta da Koei Tecmo, responsável pela série Dynasty Order e Night Hole. Ele teve o lançamento do Playstation PS4 e Nintendo Switch, tanto em mídia digital e física, como também para o PC pela plataforma da Steam. Mas sem mais alongas, vamos nos aprofundar na academia sem perder um braço e uma perna. Aqui acompanhamos Ryza e seus amigos de infância no dia a dia em Daílha Karkin, que fica no local mais recluso no mundo, enquanto se explora essa área repleta de ruínas antigas. Isso até eles são salvos por dois viajantes, que mudou completamente o rumo das suas vidas. A partir daí Ryza começa a aprender a alquimia, tanto para fugir do monóton dia a dia da ilha, como para expandir seus horizontes, só que nisso eles acabam descobrindo certos regressos dessa região e precisam proteger o Solar. Esse jogo faz parte da série Atelier, que vem desde o Playstation 1, mas esse é o início do Arco Secret, sendo um excelente ponto para entrada para aqueles que nunca tiveram contato com a franquia, já que não precisa jogar os outros jogos da série para compreender os socorritos da história. Seguindo o padrão da série, esse é um RPG com maior foco na criação de itens por meio da alquimia, com uma variedade enorme de equipamentos e itens de apoio para a campanha. A criação dos itens segue o básico conhecido, misturando materiais conforme as receitas encontradas nas jornadas, mas aqui temos várias diferenças do que vemos nos RPGs comuns. As árvores de criação de itens são bem complexas, podendo melhorar com inúmeras variações, assim mesmo que você crie dois itens da mesma categoria, eles ainda tem diferenças nos seus usos. E é que levar além para a parte de criação, podendo alterar os itens no meio da criação, chegando assim em itens extremamente poderosos. Mas claro, para isso precisa entender bem a estrutura usada especificamente nesse jogo, já que os outros jogos da série usam outras estruturas. A exploração das regiões também nos chama bastante atenção, com uma variedade de cenários bem grande, além de diversas maneiras para recolher os materiais usados na alquimia e monstros para enfrentar-nos. As batalhas fogem um pouco do básico da série, sendo que essas usam o sistema de batalha de tempo real, não segurando o turno para as ações, o que deixa os combates mais dinâmicos. Nele podemos trocar o controle entre os participantes, enquanto os outros ficam no controle daí. Dentro dessa dinâmica, os parceiros pedem auxílio durante os combates, e ao atendê-los, eles usam técnicas especiais que auxiliam bastante na batalha e permitem níveis estratégicos maiores nele. E como antes de esperar, o uso dos itens alquímicos tem uma grande importância aqui, que varia bastante dependendo do que foi criado e equipado. Como também existem uma boa variedade de ataques especiais para afetar os inimigos. Como já não se esperar de um jogo da Guts, temos gráficos de 3D que seguem o estilo animes mais bonitinhos e fantasiosos, mantendo o clima mais leve da série, com cenários coloridos e ataques cheios de efeitos. Mesmo tendo um foco na exploração da região perto da única cidade, o que não falta é a variedade de cenários, enquanto no geral a variedade dos inimigos já não é tão grande assim. Tendo uma reutilização dos modelos com cores e tamanhos diferentes ao longo da campanha, o que pode atrapalhar um pouco na hora de extinguir o inimigo que você quer na hora de procurá-los por materiais específicos. As músicas em geral são bem alegres, o que ajuda no clima da campanha e mesmo durante as batalhas, onde dão uma agitada extra, elas ainda continuam no mesmo estilo. Com algumas exceções que dão um peso extra caso você goste de desafios e corra atrás das atividades extras do jogo, onde eles sempre separam umas músicas diferentes para esses momentos que fogem do contexto geral. O jogo tem dublagem apenas em japonês, com uma boa equipe trabalhando nele. Entre os atores temos... Uri Mabushi, dublador da Ryza, faz a Goa Ishikawa do Release de Spice e Medir Palmer do Umo Uzumi. E Tomewada, dublador da Claudia, faz a Nia do Xenoblade 2 e 3, como também a Grey do Bomber Girl. Haruka Terui, dublador da Lila, também trabalha no Xenoblade 3 fazendo Xenia e faz a fase da Shihaya do Persona 5. Hira o fome do Jima, dublador do Ampel, faz o Colt do Hunter x Hunter e o Darult do Rune Factor 5. Depois que analisa o jogo, libera um pequeno conteúdo pós-game com desafios extras, como também o New Game Plus, levando bastante conteúdo da partida anterior para a nova campanha. Além disso, também libera um conteúdo extra com imagens, músicas e outros detalhes para o pessoal que curte esse tipo de material, tendo até mesmo comentários dubladores que participaram do jogo. No geral, a maioria dos DLCs do jogo são apenas cosméticos, variando entre roupas e músicas novas, mas também tem algumas histórias extras dos personagens e uma área nova com materiais inimigos bem mais fortes do que encontrados normalmente no jogo. Enquanto a parte principal do jogo não é muito complicada, principalmente por não ter outro limite de tempo para completar a história, ela segue o padrão da série. Tem uma lista de conquistas bem grande e que existe bastante grid e conhecimento das mecânicas do jogo para completá-la. Entre os mais trabalhosos temos, derrotar a versão secreta do último chefe, derrotar os cinco grandes elementais, obter todas as receitas e alcançar nível 99 em alquimia com a Risa. Em resumo, a trilha lista é para aqueles que curtem RPGs mais tranquilos, focando na criação dos itens e no dia a dia dos personagens. Enquanto aproveita um sistema de batalha mais dinâmico em comparação aos outros da série, sendo um bom ponto de entrada na franquia para aqueles que nunca tiveram contato com ela. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa o comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! Gostou do vídeo?